Fala pessoas, eu sou a Silvana, você está no Entre Letras e Linhas e hoje então eu vim falar de maratona literária. Nós, os Sete Livreiros, resolvemos então organizar uma maratona literária. Você não sabe quem são os Sete Livreiros, eu vou refrescar a sua memória, a gente já está se juntando para vários projetos, a gente somos amigos, nós somos amigos que gostamos de falar de livros e resolvemos nos juntar então para conversar e debater livros, a gente não tem o mesmo gosto literário, mas a gente tem muitas outras coisas em comum. Os Sete Livreiros então é o Humberto do Eu Leio Livros, a Cici do Dicas da Cici, a Isa do Um Livro Após o Outro, a Dani do Leituras de Dani, a Nana do Livraneios, a Monique do Corredora Letrada e eu, aqui, euzinha que vos fala. Esses dias então a gente estava falando que a Black Friday está chegando, a gente está então juntando moedinha para chegar no dia e debulhar em compras maravilhosas. Mas por outro lado a gente precisa desencalhar os livros velhos que estão parados na estante e o que melhor do que uma maratona literária onde você senta somente e lê para desencalhar. Essa maratona então vai acontecer no feriadão de novembro do dia 2 até o dia 5 de novembro. Lembrando então que começa dia 1º de novembro à meia-noite na virada, ou seja, virando para o dia 2, e vai até o dia 5 às 23h59. Eu estou aqui então para convidar vocês para participar com a gente, para desencalhar também, fazer um espacinho na sua estante para poder comprar livros novos nessa Black Friday. A gente vai estar sorteando muita coisa legal, a gente preparou coisa muito especial para vocês, com todo amor, todo carinho, porque a gente sabe que vocês merecem. Para participar do sorteio você precisa estar inscrito nos sete canais, dos sete organizadores, dos sete livreiros. O seu perfil tem que estar aparecendo de modo público para que a gente possa ver que você está inscrito realmente no canal da gente, né? Vai ter sprints, vai ter vídeos nos stories também. Então se você gosta disso tudo, desse universo, desse clima, dessa atmosfera, não perca, vem com a gente ser feliz, vem com a gente participar, e é isso aí. Vale lembrar que a gente não pretende terminar nenhum livro, o objetivo é começar vários livros, dá andamento, quem sabe você se apaixona por um livro determinado e acaba deixando os outros para trás. Está tudo bem fazer isso, você é dono da sua própria maratona, como em toda maratona, cada organizador tem direito a escolher um desafio. Sim, no nosso então vai ter no total sete desafios, mas vocês vejam bem, vamos ser espertinhos. Vamos matar aí uns dois, três desafios com um livro só, porque é possível. E eu sou a prova viva de que é possível, porque é a minha primeira maratona. Eu não vou sair malucamente lendo e prometendo vários livros, porque eu nunca participei, eu não sei como eu vou me sair, mas eu estou animada para tentar. Então de qualquer forma, eu não escolhi muitos livros, apesar de ter atendido todos os requisitos dos desafios. Então eu vou falar do meu desafio, que é um livro escrito por uma mulher. Para esse item eu escolhi então o Diário de uma Escrava, da Romy Erlen. Esse é um livro que está parado na minha estante desde abril, ganhei de aniversário da minha irmã. Eu estou bem ansiosa para ler, mas a gente sabe, vocês sabem como é vida de leitor. Sempre aparece uma coisa interessante para ler, sempre aparece uma coisa que você quer ler primeiro, aí você fica num conflito, não sabe o que ler, apesar da estante estar abarrotada de livros, mas é que nem aquelas mulheres que olham para o guarda-roupa e dizem que não tem nada para vestir, mas está ali cheio de peça com etiqueta que nunca usou na vida. Para os demais itens, para os demais desafios dessa maratona, vocês vão ter que assistir o vídeo dos outros coleguinhas. Mas eu já posso dizer quais são os livros que eu vou ler nessa maratona. Outro deles então é a herdeira do Sidney Sheldon. finalmente eu vou pegar a Sidney Sheldon. Eu estou até com medo de ele não ser tão bom quanto o outro, mas tudo bem, a gente já falou sobre expectativas, eu vou focar nisso. Aliás, o vídeo das expectativas vai estar aqui em cima, então vamos focar nisso. Aproveito também para encaixar esse livro naquele meu projeto de autores favoritos, o link também vai estar aqui em cima para você dar uma olhadinha. Esse livro aqui, ele atende mais de um desafio da maratona, mas eu vou deixar vocês assistir o vídeo dos demais para descobrir. E outro livro que eu também vou ler na maratona é o Safado do 105 da Mila Vander. Esse livro também atende mais de um requisito da maratona. E eu escolhi esse livro porque ele foi uma indicação da Cissi no projeto Livreiros Indicam. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma conferida. Onde a gente se propõe então a ler livros que a gente talvez não leria se não fosse por indicação. De qualquer forma, assista o vídeo dos outros integrantes. O link para os canais deles vão estar tudo aqui embaixo bonitinho para vocês, se mastigadinho, é só ir lá e dar um clique e assistir, anotar o desafio e vir participar com a gente, ser feliz e é isso aí. Não querendo ser chata, mas eu quero lembrar vocês também que está rolando sorteio aqui no canal de um ano do meu canal lindo, maravilhoso, que eu amo tanto. Então participem desse negócio também, gente. É só ir lá, umas regrinhas muito fáceis, não tem que matar galinha, não tem que pendurar nada na porta, não tem que dar três voltas ao redor do terreiro, é só clicar nos negocinhos que a coisa está feita. Um beijo e até a próxima. Tchau!